A revolução, as reformas que estão sendo feitas agora lá, o que você acha? E o que me ensinou é que ele não estava escondendo a miseria lá. Ele nos disse com uma certa, quase perversa, que você sabe que todos os dias na Havana, pelo menos um bairro se deslizou. Você vê a miseria. Isso foi tudo parte da lógica de que nosso próprio descanso é a prova de nossa autenticidade. Você vê, nós não nos permitimos ser corrompidos. Mas, mesmo se tudo estiver deslizando, nós ficamos confiáveis ao socialismo. E aí eu disse algo que eu não acho que eu vou lembrar lá. Eu disse algo muito vicioso, com a brincadeira de palavras. Eu disse, você sabe, em psicólogos teóricos, nós chamamos isso, quando você boas a morte em sição de autenticidade, a movimento de castração. Você boas seu... Eu digo, não é que seu líder é chamado Fidel Castro. Fidelidade de castração. E assim. Então, novamente, com toda a simpática... Eu sei que Cuba é a vítima do imperialismo americano, tudo que você quiser, e assim, e assim, e assim. Mas, novamente, com toda a respeito dos meus amigos que são simpáticos com Cuba, Eu sou desculpa, não é um modelo para o futuro, de qualquer sentido. Agora, eu quero...